E aí, meu amigo e minha amiga do Universo Físico, aqui é o Lucas do Universo Descreve para mais um vídeo. A gente fala tanto do código de programas de computador, mas você já parou para pensar que, de certa forma, num ser vivo, no caso você mesmo, você também tem uma espécie de um código que define as suas características, como que você funciona, e esse negócio todo. De certa forma, quem cuida de todo esse negócio é o DNA. No DNA, você vai ter um conjunto de regras que definem você, como que você funciona, suas características e coisas tipo altura, cor dos olhos, cor do cabelo. O DNA, ele é bem complexo, mas o alfabeto por trás dele até que é bastante simples, já que é formado por quatro símbolos, quatro letrinhas, que representam as bases nitrogenadas. Adenina, citosina, guanina e timina. Que aqui a gente vai se referir como ACGT, para simplificar. Então, o DNA de todo esse ser vivo é representado por essas quatro letrinhas, que formam toda uma cadeia de texto muito, muito grande, que define como é que você funciona, como partes do seu corpo vão funcionar. E toda essa cadeia de texto definem os genes, que são unidades, que representam toda essa informação que define você, o seu funcionamento. Muitas vezes, genes trabalham juntos para ter algum determinado comportamento. O ponto é que os genes vão ser essas unidades maiores que definem o seu funcionamento. E esses genes, eles também costumam ser passados de pai para filho, né? Todo esse conjunto de instruções, de regras, de comportamentos, de suas características, eles são passados de pai para filho por meio dos genes. Bom, então, de certa forma, o DNA é um texto, com um conjunto de regras que define você. Mas, será que a gente pode dizer que o DNA é uma linguagem de programação? Por exemplo, você pega o seu DNA, muda umas letrinhas e, de repente, você passa a ter seis dedos ou três olhos? É bem mais complicado do que isso. Eu não posso dizer que o DNA é uma linguagem de programação, mas eu posso dizer que tem alguns paralelos com programação que a gente conhece. Por exemplo, condicionais. Se uma determinada coisa acontecer, então faz isso. Nos crocodilos, por exemplo, se você pegar um ovo de crocodilo, dependendo da temperatura, aquele ovo pode sair macho ou fêmea. Laços também tem. A ideia de laços é você repetir alguma coisa até você chegar em algum lugar. Então, por exemplo, você pode ter um ser vivo que, em contato com uma substância, o osso continua crescendo enquanto aquela substância estiver ali. Tirou, ele para. Seria um outro exemplo. Mas, assim, são paralelos com linguagem de programação, tá? Não é uma linguagem de programação. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais da relação entre DNA e programação, tem um vídeo ótimo do Atila que tá aqui em um dos cards, lá do Nerdologia, eu recomendo que você assista. Quando você tem três dessas letrinhas juntas, a gente forma uma espécie de uma unidade que chamamos de códon. Então, por exemplo, ACT é um códon, CCC é um códon, GTA é um códon. Não confundir com o jogo. E, finalmente, vários códons juntos formam o que chamamos de genes. Mas vamos entrar um pouquinho na computação agora. A gente pode pegar esse texto imenso aí de quatro letrinhas que formam os genes, né? Então, a gente representa eles em enormes arquivos de texto para fazer análises computacionais. E é muito, muito texto mesmo. Por exemplo, se você pegar o genoma humano, ele dá 1,5 GB de informação. Dá bilhões de letrinhas. E isso dependendo de como você codifica, obviamente. Fazendo uma estimativa bem grosseira, se você fosse pegar todo o genoma humano e colocar num arquivo de Word, por exemplo, ele ia ter em torno de 100 mil páginas, mais ou menos. Dependendo de como você está representando, o tamanho do texto, mas dá mais ou menos 100 mil páginas. Só para a gente ter uma noção, assim, do tamanho do negócio. E se você for procurar alguma coisa específica de você, num documento tão grande que só tem quatro letrinhas diferenciando, enfim, uma posição da outra, você deu um trabalhão para achar alguma coisa, tentar mudar alguma coisa, fazer algum tipo de análise. E como você deve estar percebendo, é humanamente impossível você manipular esse tipo de informação na mão. Para isso, então, você precisa de uma área de estudo que você tem algoritmos, análises estatísticas, enfim, maneiras de você trabalhar com informações biológicas assim tão grandes, caso de DNA, por exemplo. E essa área, meus amigos, é a bioinformática, que é o assunto desse vídeo aqui. E a bioinformática é usada para várias coisas, como identificar genes, verificar o efeito da interação entre genes, porque ainda tem isso. Não basta você olhar o gene sozinho. Um gene trabalha com o outro. Às vezes, quando surge um terceiro, afeta esses outros dois. É aí que começa a ficar complicado. E também dá para a gente usar a bioinformática para analisar a evolução histórica de espécimes, pois a gente tem a seleção natural, que com o tempo, esses seres vivos, esses bichos, eles vão mudando. E para você comparar o que mudou, por exemplo, de uma geração para outra, a bioinformática também vai ser muito importante para isso. E com isso, a gente passa a ter uma série de aplicações muito incríveis. Caso da medicina personalizada, pois já pensou? Você analisa o seu DNA, os seus genes, e em cima disso você cria alguma espécie de uma terapia, algum tratamento específico para você. Bioinformática também é muito usada para a criação de medicamentos, pois você aí já começa a entrar numa coisa de química muito complexa, aí começa a analisar cadeia de carbono, sei lá, esse tipo de coisa. A relação disso com o DNA, e aí também entra bioinformática, aplicar algoritmos para você analisar essa quantidade de informação, simular os efeitos. Descartes de resíduos, pois, por exemplo, existem algumas bactérias ou micróbios que, de certa forma, devoram materiais que são meio complicados de descartar, caso de radioatividade. Mas não vamos ficar aqui apenas falando, pois se você está nesse canal até hoje, se você me aguenta aqui até hoje, é porque você gosta muito da computação. Ou não sei, às vezes eu forço tanto a barra de algoritmo, algoritmo, coisa pesada, mas enfim, o que importa é que você está aqui. Se você está vendo esse vídeo, você deve ter curiosidade de ver um pouco mais da programação dos algoritmos dentro da bioinformática. Como você deve ter percebido, um tipo de operação muito comum aqui na bioinformática é você, por exemplo, tentar achar alguma informação dentro dessas longas cadeias de DNA. Buscar um conjunto de letrinhas, por exemplo, para ver similaridade entre genes, entre espécies, a própria análise histórica de evolução, como eu falei. Por exemplo, você pode pegar uma sequência, tipo um gene, assim, de exemplo, como esse que está aparecendo na tela, que o Joy, que é o meu editor, ele magicamente vai mostrar aí para vocês. E vamos supor que nessa sequência desse gene aí, eu quero achar um código específico, tipo o CGT. Se você olhar nessa sequência aí que está aparecendo na tela, o CGT vai aparecer em algumas posições. Por exemplo, na segunda posição, você tem um CGT ali. Na décima quinta posição, você vai ter um CGT ali também. Por aí vai. CGT, ele aparece várias vezes aí ao longo da sequência. Como eu poderia fazer um procedimento sistemático, um algoritmo que segue um conjunto de passos a fim de achar esses CGT aí? Qual seria o jeito mais eficiente de fazer isso? Um jeito que provavelmente está passando pela sua cabeça é ir procurando de um em um. Por exemplo, a primeira posição aí tem CGT? Não, porque começa com A. A segunda posição tem CGT? Sim, pois se você olhar tem um C seguido de G e T. Então ali tem. A terceira posição, por exemplo, tem CGT? Não, porque ela até fazia parte da outra, né? Mas a terceira posição começa com G. E por aí vai. Você vai fazendo isso até que você ache a posição por posição todos os CGT que tem aí na sua sequência. Se você pensou nessa estratégia antes de eu explicar isso tudo, então parabéns você meio que descobriu sozinho o algoritmo de busca linear. Resolve o problema? Sim. Mas será que é o jeito mais eficiente de fazer isso? Nessa situação específica não tem como, pois você não sabe o que vem ali. Os elementos, eles não têm nenhum tipo de ordem. Então como eu não sei o que vai aparecer em cada posição, eu tenho que ir procurando de um em um. Mas eu posso fazer algum tipo de manipulação. Mudar essa informação para facilitar sempre que eu quiser buscar. E se por acaso essa mudança fosse baseada na ordem dos elementos? Até para ilustrar isso, eu vou pegar um exemplo mais simples aqui. Imagina que agora a gente tem essa outra sequência aqui. Vamos supor que para esse exemplo aí eu quero achar só a letrinha T. É um exemplo mais simples para ilustrar esse outro procedimento aí baseado na ordem. Se a gente continuasse usando o algoritmo de busca linear, que foi o que eu falei antes, você ia de letra em letra em busca do T. Você procuraria C, C, G, A, G, A, até que você ache o T ali na penúltima posição. Mas e se a gente pegasse essa sequência aí e colocasse ela em ordem alfabética? O que que aconteceria? Bom, nessa situação, agora você tem essa sequência aí, A, 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 C, C, G, G, T. Mas com certeza você deve estar pensando, Maluca, seu burro, se você muda a ordem dos elementos, eles deixam de estar na posição original, então não tem como mais você achar, né? Dã! Mas aí nesse caso é só no momento da troca eu também anotar a posição original onde a letra estava. Por exemplo, o primeiro A dessa nova sequência, ele era o quarto na sequência original, o segundo A estava na sexta posição na sequência original, e por aí vai, né? Deve estar aparecendo aí na tela, na sequência ordenada, elemento por elemento, onde ele estava em ordem na sequência original. Bom, agora sabemos algo sobre a ordem dos elementos e a gente também sabe que você só tem quatro letrinhas aí, A, C, G e T. Como eu sei que você só tem essas quatro possibilidades, uma coisa é certa, muito provavelmente na metade da esquerda a gente vai ter basicamente elementos A e C, e na metade da direita a gente vai ter basicamente G e T. Isso nos diz muito aonde olhar quando a gente for procurar essa letrinha T, por exemplo. Essa mudança parece simples, mas ela ajuda muito, muito, muito demais. Por quê? Se eu estiver procurando uma letra A, por exemplo, eu olho a metade da esquerda. Se eu estiver procurando um T, eu olho a metade da direita. Mais ou menos como se você fosse numa livraria, por exemplo, procurando o livro do Senhor dos Anéis, você vai procurar direto na prateleira de fantasia. Não faz sentido você ir de livro em livro da livraria inteira até calhar de bater o olho no Senhor dos Anéis. Bom, voltando ao nosso exemplo, aonde estamos em busca da letrinha T no meio dessa sequência, como é que eu acho ela agora que a gente tem essas nossas letrinhas aí todas ordenadas? A gente pega o elemento do meio, como a gente só tem oito elementos aí, a gente vai para o quarto elemento, que vai ser um elemento C. E aí eu me pergunto, na ordem alfabética, essa letrinha que eu estou buscando, o T, ela vem antes ou depois de C? Antes do C, a gente só tem A e B na ordem alfabética, né? E todo o resto do lado direito do C. Então, como o T vem depois de C, isso significa que eu vou olhar a metade da direita, a metade que tem C, G, G e T. E agora repetimos esse procedimento. Agora eu tenho a sequência C, G, G, T. Eu quero achar o T aí. E eu olho o elemento do meio de novo. Como eu só tenho quatro elementos, o segundo elemento vai ser esse G que está aí. E aí eu me pergunto, a letra T, ela vem antes ou depois de G? Na ordem alfabética, ela vem depois de G. Então, eu vou olhar a metade da metade agora, que vai ser G, T. Agora temos dois elementos sozinhos, G e T. Eu estou em busca de T. Como são só dois elementos, esse elemento do meio aí, que eu até esqueci de falar, ele se chama mediana. Como só tem dois elementos, o elemento do meio vai ser o primeiro mesmo. E aí, novamente, eu me pergunto, o T é maior ou menor do que esse elemento do meio, que é o G? Bom, ele é maior. Então, entre G e T, eu vou para a metade da direita, que vai ser o T sozinho, que é o cara que a gente estava procurando, a gente achou ele. E nele vai estar anotado que ele era o sétimo na sequência original. Então, eu imediatamente, eu acho a posição dele na sequência original e eu posso aplicar essa mesma estratégia para códons, para sequências maiores aí. No caso, eu peguei uma letra sozinha só como um exemplo para ilustrar todo esse processo. Esse procedimento, esse algoritmo de ficar olhando a metade da metade da metade, entre dois você escolhe um, é o que chamamos de busca binária. E o próprio nome já diz, você a cada vez escolhe entre dois. Esse procedimento, esse algoritmo de busca binária, de maneira inconsciente, nós aplicamos ele no nosso cotidiano. Por exemplo, igual o exemplo que eu falei da livraria, onde você busca livro, para procurar uma palavra num dicionário, por exemplo, você faz um procedimento relativamente parecido com esse. quando você vai no mercado em busca de um produto, você busca a seção do mercado onde tem o item que você quer. Claro que numa situação real, a gente não usa apenas a busca binária. Muitas vezes você usa outras estratégias ricas de busca que, de certa maneira, também tem a ver com isso, de você escolher passo a passo para onde você vai, para onde você vai olhar. Você pode, de certa forma, até comprimir a sua sequência de um jeito que é menos informação para ficar varrendo. Mas é interessante que a busca binária é um passo importante para você começar a entender como buscar alguma coisa em sequências de DNA ou até em várias outras situações da computação. É legal você conhecer uma estratégia como essa que é muito simples, super efetiva, bastante usada em minha informática e que ajuda a economizar horas, dias ou até semanas de processamento que você gastaria se você fosse olhar de posição por posição. Então é isso, pessoal. Obrigado por você ter assistido até aqui. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Manda um pix aqui para o universo excreto pixarroba de e-mail.com que ajuda muito. E é isso. Veja outras sugestões de vídeos que estão aparecendo aí na tela. E é isso. Valeu e muito obrigado.